E aí, seus filhos, seus beleza? Hoje nós vamos pra mais uma brincadeira de esconde, esconde! E eu vou tirar meu pet dessa vez. Ah, agora é só tirar o pet, né? E eu sou ele. Vamos lá, bora, 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 bora! Eu sou o quê? Ó, o tio é hora de dar o like, hein, galera? Quem é o impostor? Fica parado por 10 segundos na cafeteria. Quem é o impostor? Quem é o impostor? Vai, é o Jô ou é o Bianor? É o Jô, o impostor? Qual que é? Qual que é? Mano, eu tava tendo um descorte de vez que eu não tava no jogo, mano. É o Elor Bianor, é o El Bianor. Não pode fazer task, nem sabe o que é o El Bianor. Meu caneco, e quem que é o El Bianor? Eu acho que é o Limpo. Não, eu sou. O que que é? É o Rogério. É o Rogério de novo? Meu cara. E eu não sou nenhuma vez. O Rogério duas vezes seguidas, gente. Não vai, ele tá de hack. Ai, que susto, mano. Sai da navegação, mano. Beleza, tá saindo. Ó, a gente precisa colocar uma regra dessa vez. Não vale ficar na cafetaria... Cafetaria? Morre. Morre. Passar por ela? Passar por ela pode, só não pode ficar nela. Olha aí, só tá todo mundo com a minha roupa no mesmo lugar que eu. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Que... Não! Morreu todo mundo! Morreu todo mundo! Corre! 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 O Rogério se foi. Aqui é meio sem saída, melhor. Não, não, vai isso não, vai não. Ai, mano, que medo! Corre! Engraçado que todo mundo faz um vídeo dos dois que ele morreu, né? Eu vou morrer aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Fica na frente, Dudu, vai! Ai! Não! Não! Ele tá fazendo a limpa. Nossa, ele tá jogando muito, mano. Morreu junto com o Rogério. Ele tá aí? Não tem ninguém, não, Rogério. Não sei, eu tô vendo. Vai, Dudu! Galera, estão gostando dessa brincadeira? Querem assistir mais como essa? É só clicar no izinho aí em cima. Tem a playlist de vídeos do Dudu aqui no Among Us. Dá uma olhadinha lá, gente. Tem brincadeira de esconde-esconde. Tem brincadeira de pega-pega. Tem partidas normais. Tem bastante vídeos de Among Us aqui no canal Duduzinho. Cara, a gente já saiu. Tá legal. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, Dudu. Vocês vão estar ajudando demais se inscrevendo. Ajudar a gente a realizar esse sonho de chegar a um milhão, né, Dudu? Esse sonho tão maravilhoso. Sem vocês, a gente não seria nada, galera. Corre, Dudu. Corre, Dudu. Só tem quem vivo, mano. Tem o Dudu. Quem mais que tá com o Dudu? Dudu, sai da elétrica. Dudu, dá um alene. Isso, Dudu. Corre, bora. É só o Dudu e eu. Eu peidei um. Meu pai amado. É a Bia, né, o peidei um. Aqui é o lugar perfeito. É o Keanor. Meu caraca. Não! Ganhei! 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 Boa, Dudu! Meu Guardaão do! Tem sorte de peidei um! Quem é? Ganhei um bobo. Eu sou Elhiden. El Dez. Dez. Cê tá de zoeira. Ih, quem é o Biano Silva, como ano? Sou eu. Tuzinha não corre. Não, aí não, aí é um cemitério. Aí é um cemitério. Cemitério. Quem que eu peguei um? Sei lá. Eu não peguei um, eu vi, eu vi. Já põe um. Ó, aqui quem é pra frente vai ficar aqui de calma. O que foi que você é, do que for? Eu? Eu sou esse daqui, Jô. E você vai morrer em 3, 2, 1 e bye bye. Ah, o do é vermelho, quando doer ele fala a cor dos humildes. O vermelho é? Eu tô com medo, gente. Sai, Júlia. Não. Fica dando volta aqui. Ai meu Deus. Olha que papai te ama, né Dudu. Sei. Quem é o Biano? Biano é o Biano? Papai Biano. Quem que é o Biano 1? Quem que é o Biano 1? O Biano é o Biano, ué? Não é que é o Biano 1. Ô Biano, sai do A2, Biano. Que? Pera, quem é o Biano 1? É do A2. É do A2. Eu, 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 eu. Ah tá. Hummm. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ô Biano. Por que que o seu Victor tá mutado? Eu morri. Meu amigo. Nossa. Eu tô primeiro a morrer. Do nada. Que triste, mano. Que triste, mano. O cara morre e se muta. Vai embora. Tá. Eu morri. Dá um medo quando você morre, quando a pessoa chega perto de você. Ué. 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 Vamos lá, aqui eu tenho segurança. Ué. Para de dar tela preta, meu. Ué. Cadê o Nipu, meu Nipu? Tá mutado. Ai meu Deus. Cadê o Nipu? Ué. Socorro. Meu. Meu Deus. Eu sou fantasma. Que susto. Ai que medo. Então você tá me vendo? Não. Não. Foi mal. Cara, você passou muito perto de mim tudo. Cadê o Biano? Eu tava muito perto. Cadê o Biano? Eu tava na medbay, ele entrou na tubulação bem na hora. Nossa. Nossa. Biano, agora tu pode sair da elétrica. Morreu. Pode sair. Para, Tuzum. É o cemitério. Ai, eu apertei esse sem querer. Desculpa, galera. Desculpa, desculpa. Você o quê? Apertei e eu tava na admin. Sem querer. Só que eu não vi onde vocês estavam, tá? Ah, lá nas cúmeras? Faleceu o Unfi. Peindorreiro. Esse peido. Que? Esse peido peindorreiro. Esse peido peindorreiro. Corre. 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 Imagina, ele aparece aqui. Eu quero saber onde o Biano tá, véi. Peraí. Oi, Bianor. Eu vou pra lá, Rogério. Eu vou pra lá. O Gabirinho ainda tá viva. Se ele pegar o nós, ele pega você primeiro, vai. Vai pra lá. Eu não. Isso, vai pra lá. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Ele chegou perto de mim, mas não me achou. Aqui tem dois. Espera. Dois. Tem mais. Três. Três. Quatro. Nossa, quanto corpo, meu Deus. Ai, eu não queria catar. Quero vocês, mano. Meu Deus. Só tem duas pessoas vivas. O tempo todo. Pera, só tem dois? Não, pera. Tem três. Quatro. Três, três, três. Tem dois, três, quatro. Tem três. Tem três. Tem três. O Dudu, quatro. Ele já é meu, Rogério. É pelas... Tá, chega de brincadeira. Não. Viva! Morreu mais um. Isso, fica aí. Oi, Dianna. Aqui, ó. Rogério! É de vocês! O Dudu chegou muito perto de mim. Que susto, velho. Que susto, velho. Que susto. Mano, eu não achei ninguém até agora. Viano. Viano. Viano, cuidado, mano. Viano? Pera aí, onde será que ele tá, galera? Pera, o Viano é com o Viano com letra maiúscula? É o Viano tudo maiúsculo. É, o Viano... Viano tem número. Vocês estão por aqui, mano. Eu sou o Viano. Continua procurando, Dudu. Eu tô por aí. Viano, tu pode estar indo no motor superior. Olha o corpo aí, ó. Viano. Eu sou o Viano. Meu pai do Viano tá me seguindo. Rogério! Vale seu! Não, mano. Ih, só tem o Viano e... Achei. Rogério. Só tem o Viano e quem, Rogério? Rogério. Sério. Viano, vamos ficar juntos e quem me matar... Não, não vamos ficar juntos. Quer dizer, vamos ficar juntos sim. Você fica na minha frente. É uma boa ideia. Fica na minha frente. Rogério. Fica na minha frente, Rogério. Fica na minha frente, Rogério. Rogério! Fica na minha frente, Rogério. Ih! Gente, ele tá chegando. Para, Rogério. Para, Vituzumi. Corre, Guilherme. 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 Caramba, você que é isso? Para, Rogério. Que Deus. correndo tem corpo para todo lado aqui beleza aqui ó aqui ele não vai achar a gente vai para sempre vou te amar cadê você morrer muito aí velho então não me mate o rogero caiu então viano ganhou hoje estava bom hoje tava o motor superior depois ele foi para a comunicação depois a gente vai ficando por aqui tem dois aparecendo na tela clica no dos dois que acho que vocês vão gostar né isso é isso tchau gente fiquem com Deus galera até o próximo vídeo